Um abraço a você. Olha gente, olha só o que aconteceu aqui na capital. Bandidos invadiram o Frotinha do Antônio Bezerra durante a troca do plantão, gente. Renderam o vigilante e roubaram a arma desse profissional. Primeiro, não se faz segurança com um homem só. Wander Gomes é quem traz os detalhes pra gente agora. Nossa equipe de reportagem veio na noite de hoje até o Frotinha de Antônio Bezerra. A movimentação aqui neste exato momento é tímida, mas na hora da troca de plantão, não só dos funcionários, como também da guarda aqui do Frotinha de Antônio Bezerra, a ação criminosa. Isso porque no momento em que acontecia a troca de plantão aqui no Frotinha de Antônio Bezerra, dois indivíduos vieram aqui pela rua Doutor João Guilherme e chegando aqui neste ponto encontraram o portão do Frotinha de Antônio Bezerra aberto. Isso acabou facilitando a entrada dos dois indivíduos. Como nós já dissemos, era horário de troca de plantão. Então, funcionários, acompanhantes das pessoas que estavam internadas também haviam tido acesso por este local. E, lamentavelmente, a vítima desta ação criminosa foi o vigilante que estava de plantão nesta guarita. Os dois indivíduos chegaram e, como se fala no linguajar bem popular, deram o bote. Foi certeiro. Renderam o vigilante e acabaram subtraindo uma arma de fogo, um revólver calibre .38. Logo após a ação criminosa, os indivíduos deixaram a unidade hospitalar. Tomaram rumo ignorado. Equipes da polícia militar que realizam patrulhamento aqui na região tiveram que vir até esta unidade hospitalar e conversaram com a vítima e com outras pessoas que teriam sido testemunhas desta ação criminosa que acabou fazendo com que uma arma de fogo fosse subtraída e fosse parar nas mãos dos bandidos. No momento em que o fato aconteceu, houve uma certa correria, nervosismo, inclusive, por parte tanto das pessoas que se encontravam aqui do lado externo, nessa espécie de estacionamento, quanto do lado interno do hospital. Os funcionários, as pessoas que foram pegas de surpresa por essa informação, por essa notícia de que o vigilante havia sido rendido e haviam subtraído a arma de fogo dele. Ações criminosas onde as vítimas são os vigilantes, lamentavelmente, têm se tornado corriqueiras nos últimos meses. Mas as principais ações criminosas foram em estações ferroviárias, em escolas, que com a frequência maior acontecem. Nesta unidade hospitalar, é a primeira vez que uma ação criminosa como essa foi registrada. Lamentavelmente, é mais uma arma de fogo que vai parar nas mãos dos bandidos. É mais um cidadão que é rendido no momento em que estava trabalhando. Não houveram disparos, a ação não chamou muito a atenção das pessoas porque aconteceu de uma forma até rápida e que deu possibilidade das pessoas que a praticaram saírem daqui sem serem percebidas. Mas a polícia vai investigar este caso e acredita-se que, caso hajam câmeras de segurança nesta rua, as imagens podem ser solicitadas pelas autoridades a fim de conseguirem elucidar este assalto, esta ação criminosa desencadeada, no momento em que estava acontecendo a troca de plantão aqui no Frotinha de Antônio Bezerra. Como se já não bastassem as ações criminosas onde esses profissionais são as vítimas, em estações ferroviárias, em escolas, lamentavelmente, desta vez, aconteceu em uma unidade hospitalar. É muita audácia, né, gente? Várias armas em poder desses criminosos.